E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui para um vlog no ateliê e olha só quem tá aqui com a gente. E aí, tá feliz de estar de volta? Estou feliz, estou muito feliz. Mentira, eu tava no Rio de Janeiro, eu tava mais feliz lá com certeza. Não, não, eu estou bem feliz. Conta aí como é que vai ser o dia de trabalho hoje. Hoje nós temos muitas coisas pra fazer. Temos Chico Rei. Ah, mas sempre tem Chico Rei. Sempre tem Chico Rei. São três Aura Adventure Book, um My Adventure Book e dois álbuns pra uma cliente que é fotógrafa e que faz as encomendas com a gente. Só que eu tenho certeza que não vai dar tempo de fazer tudo hoje, porque nunca dá. O pessoal que pergunta sempre aí no Instagram ou às vezes nos comentários aqui, eu vou mostrar como é que tá o progresso da obra aqui na frente. Tá aí, tá aí na obra, tá vendo? O pessoal tá trabalhando legal. Ó. Fazendo o serão, hora extra. Tem um rapaz ali que chama Kalel, que é vulgo Superman. Terminei esses miolos aqui, os quatro do My Adventure Book e Our Adventure Book. Esse daqui é o da fotógrafa e o último tá ali na prensa pra poder ficar colado bem juntinho, certinho. Então, vamos continuar. Vamos ver até onde a gente consegue fazer hoje. Bom, já eu vou fazer esse caderninho aqui da trama. Quem não conhece a trama é a nossa revista de arte, cultura e criatividade. Vou falar um pouquinho mais nesse vídeo, se eu lembrar. Se eu não lembrar, vai aparecer aqui na edição. E vamos ver como vai ser o dia de hoje, então, né? E vamos ver como vai ser o dia de hoje. E vamos ver como vai ser o dia. E vamos ver como vai ser o dia de hoje. E vamos ver como vai ser o dia de hoje. por causa do Kalel. E eu acho que ele não sabe a verdadeira importância dele nessa trama, entendeu? É verdade, é verdade. Ó, em duas semanas que eu fiquei fora, três andares foram construídos. Três andares. É porque o super-homem está ali. Eu acho que o Kalel não está sabendo o potencial dele. Acho que ele não devia estar ali. Acho que não é um bom disfarce para o Kalel estar na hora. Gente, eu sei que praticamente todo vlog a gente fala isso, mas realmente a gente precisa pedir desculpa pelo barulho da obra. A gente brinca aqui, a gente falou do Kalel e tudo mais, mas eu sei que é ruim para quem está ouvindo aí. É bem ruim até, entendeu? Então, a gente sente na obrigação de ficar pedindo desculpa toda hora. Mas enfim, mudando de assunto, esse caderninho que vocês estão vendo aqui, ó. Ele é um caderno... Uai, o que eu fiz aqui, gente? Fiz ao contrário. Igual eu fiz na live, cara. Eu não posso gravar e falar e eu não tenho capacidade de fazer isso tudo ao mesmo tempo. Alain, eu dei um nó no caderno aqui, assim, ó. Mas enfim, esse caderninho aqui, o que der certo, ele vai ser para quem vier aqui no podcast, entendeu? E aí a gente vai dar de brinde para quem vier aqui conversar com a gente, o pessoal da cultura aqui de Juiz de Fora, enfim. E a gente tem uma expectativa muito boa, assim, de... Na verdade, a gente já fez alguns, vocês já viram aqui, né, alguns episódios. A gente fez com o Beto Martins, a gente fez com o Paulo Alvarez, a gente fez com o Diego Neves, o pessoal da Casa de Itália. E agora, como eu já estou vacinado com as duas doses, Poliana também já está vacinada, enfim. A gente vai voltar com os episódios presenciais aqui. Mas ainda assim, eu acho que a gente vai continuar gravando de máscara, porque... É isso aí, não dá para bobear, né? Não é festa. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Fiz a laminação aqui desses dois bordados. Eu queria mostrar pra vocês que coisa mais linda esses bordados que a Bruna faz. O Instagram dela tá aqui embaixo. Depois, se vocês quiserem conhecer o trabalho dela, é muito magnífico. Não só o trabalho da Bruna, mas também da Marcela, que é a fotógrafa. Ela tem um trabalho de fotografia de família, que é a coisa mais linda também. O Instagram da Marcela tá aqui embaixo. Se vocês também quiserem conhecer, vale muito a pena, tá bom? O trabalho dessas duas maravilhosas. Uma coisa, não vai dar tempo de eu terminar os álbuns que eu falei que ia fazer agora, como sempre. Mas amanhã eu continuo, só que o vlog já vai ter saído. Então, se você quiser ver esses álbuns prontos, eu vou colocar no Instagram. Bom, pessoal, tive que vir aqui pro nosso sofazinho do programa Sofá de Música, porque realmente tá impossível gravar lá no ateliê. Cada hora acontece alguma coisa. Então, a gente pega pra gravar, aí vem o rapaz serrando azulejo. Aí pega pra gravar de novo, espera acabar, vem o outro martelando metal. E é um barulho muito alto aqui dentro do ateliê, dentro da Bodoc, praticamente. Então, fica muito difícil a gente conseguir gravar. E pra completar, o outro vizinho do outro lado também começou a fazer obra, fora a confraternização de cachorros que sempre tem na hora que a gente resolve gravar. Então, eu vim pra cá pra onde a gente grava o Sofá de Música e onde eu faço as passagens também pros Crônicas Artesanais pra gente terminar esse vídeo. Então, eu finalizei aqui o caderninho da trama e acho que ficou muito bacana pra dar de brinde pra quem vier aqui conversar comigo no podcast. Só tem um pequeno problema, esse aqui certamente não vai ser brinde de ninguém, porque eu encadernei errado. Eu coloquei ao contrário aqui a folha de rosto, né? Então, nessa de gravar, eu já tinha reclamado disso outra vez, vocês sabem disso. Quem acompanha a gente há mais tempo, eu tenho um pouco de dificuldade pra ir conversando e batendo papo enquanto eu tô trabalhando e gerindo a gravação do vídeo, né? Então, vindo e mexe, eu cometo algum erro, nesse vídeo foram dois, mas tá aqui o resultado final. Talvez ele não perca tanto com os erros que foram feitos, né? Então, o Poliano tá tendo orientação no mestrado agora, então não deu pra ela terminar os álbuns, infelizmente. Mas no próximo vlog a gente promete que mostra pra vocês aqueles álbuns bonitos, todos encadernados, com a costura super bacana, com espaço entre as folhas, vocês vão gostar bastante. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com alguém, que eu tenho certeza que essa pessoa vai gostar. Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!